Olá, eu sou Karen Martins e estamos no último dia de palestras da Unicarreira. Juliane, você pode contar para a gente o que é mais importante na comunicação corporativa? No prazer. Bom, gente, eu acho que não só na comunicação corporativa, como em toda e qualquer profissão, antes de qualquer coisa é amar, ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que esse é o alimento, é o combustível principal para todo mundo que está dentro de uma universidade esperando fazer uma carreira bonita, brilhante, bem sucedida. Então, gostem, se apaixonem e façam disso uma missão pessoal, para que vocês possam deixar uma marca lá fora, deixar uma marca por onde vocês passarem, para que vocês possam transformar os locais por onde vocês passarem. Porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para deixar uma marca, para fazer a diferença.